Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mesa Snipe, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem galera, dando aquela volta na mata aí daquele jeito como vocês podem ver ó Tinha acabado de chover galera, tava chovendo muito, desde ontem que chove bastante Aí eu vim mostrar aqui pra vocês como é que tá, olha aí galera Graças a Deus tá chovendo bastante, tinha acabado de parar uma chuvinha agora há pouco Já tá querendo voltar de novo ó, como vocês podem ver Bastante água escorrendo ainda ó Tá com mais ou menos de 5 a 10 minutos que tinha parado de chover galera Resolvi lá no roçado e mostrar pra vocês como é que tá aí ó O pessoal também falou que tem muito peixe subindo nas grotas galera Eu vou tentar mostrar pra vocês Já pensou se a gente consegue pegar algum aqui agora hein Vocês podem ver que as grotas tão escorrendo, essas aqui são grotinhas pequenas ó Vocês podem ver que são esses veios de água aqui ó Nós chamamos de grota né Tem umas maiores lá na frente, eu vou mostrar pra vocês E aí galera, já tá chovendo de novo ó, tá serenando aí ó Não sei se vai dar tempo de chegar até no roçado mas Começou a chover de novo neste momento ó Vocês podem ver os pingos da água aí caindo aqui ó Sereninho bem fininho Eu acho que não vai dar problema com o celular não Então bora aproveitar aí enquanto a chuva não aumenta mais Parece que vai chover bastante ainda Isso dá tempo eu ir lá no roçado e mostrar também pra vocês As grotas aí, ver se a gente consegue ver algum peixe passando por elas aí Geralmente quando as grotas tem muita água Os rios também estão muito cheios E a época perfeita pros peixes aí reproduzirem Se subir nas grotas né galera, pra desovar aí ó Olha aí rapaziada, acabei de chegar na grota Tinha bastante peixe aqui galera Se escondeu bem ali, eu vou tentar pegar pra mostrar pra vocês ó A água tá vindo de lá ó E ainda tá chovendo galera, eu tô me arriscando aqui com o celular mas Eu vou ver se eu consigo pegar esse peixe aqui Asa branca galera, olha Asa branca bem pertinho Tem um peixe bem aqui galera ó Acredito que seja uma com o Matão, uma traíra Vou tentar pegar pra mostrar pra vocês galera Show demais viu galera Aqui galera ó Com o Matão, com o Matão caralho galera ó Aí ó Não sei se é que a gente consegue pegar hein Se tivesse um Landuá galera Dava pra pegar viu O peixe tá na grota Deixa eu saltar aqui Tá aqui ela galera Entra aí Tá ligado Tá ligado galera É traíra galera Tá vendo aqui ó Aqui ó Tá ligado aqui ó Traíra on aqui galera Vocês viram aí né Que realmente tem peixe subindo nas grotas ó Tá cheio de traíra ali galera Mas não dá pra pegar com a mão porque Elas são muito escorregadias São muito lisas Eu não tô conseguindo segurar só com a mão Eu tô com o celular Eu não poderia soltar o celular ali que Não ia dar legal né Não ia dar bom não Bora ver se pra ali tem mais galera Eu vou mostrar pra vocês Só pra vocês verem galera Que esses dias tem chovido bastante mesmo Pra vocês verem a quantidade aqui De água E a asa branca tá cantando pra ali ó Bora ver né rapaziada Se tem Peixe subindo pra cá Eu acredito que eles estejam vindo daqui ó Aqui galera Lá vai lá vai lá vai ó Mais uma traíra galera Deu pra vocês verem aí ó Traírazinha aqui ó Se desse pra pegar galera Deixa eu só consigo mostrar ela pra vocês Tá por aqui Aqui rapaziada Aqui Aqui ó Rapaziada aqui ó Lá é ela viu Mais uma traíra galera Tá cheio de traíra aqui galera Demais viu Elas tão desolvando galera Pra aumentar aí ó É pra ter muito mesmo viu galera Tá cheio de traíra aqui ó Tchau Rapaziada, bora seguir a viagem Bora lá no roçado Quando eu voltar, eu vou em casa pegar a tarrafa E vou estar mostrando para vocês também os lances Tentando pegar as traíras que estão por aqui, galera Tem muito peixe aqui nas grotas Bora ver, está chovendo ainda, galera Vai escorrendo água aqui Então, rapaziada, estou saindo agora do roçado Estou voltando aqui rapidinho em casa Para pegar a tarrafa, para ver se dá tempo A gente está pegando alguma traíra Ali na grota onde eu mostrei para vocês Só chegar em casa, eu vou pegar a tarrafa Eu vou vir bem rapidinho Para dar tempo antes de escurecer Já são quase 5h30 da tarde Já está escurecendo E ainda vai chover mais E bora ver se a gente consegue pegar alguma coisa com a tarrafa Chegando em casa, eu vou pegar a tarrafa Aí eu volto com vocês Quando eu já estiver ali na grota Tentando pegar a traíra Então, bora lá Só aguardem que já já eu volto Como prometido, eu voltei aqui Eu trouxe a tarrafa aqui, galera Para a gente ver se a gente consegue pegar alguma traíra Bora começar por este lado aqui Naquela hora correu uma aqui E ela é grande Eu vou colocar a tarrafa aqui, galera Bora ver se eu consigo mostrar para vocês Eu estou sozinho aqui, galera Não tem como eu lancear a tarrafa E mostrar para vocês ao mesmo tempo Mas eu vou tentar fazer o possível aqui Para vocês acompanharem sem corte o vídeo, galera Para vocês verem como tem bastante peixe aqui Já tirei aqui Eu vou colocar ela aqui, galera Vou tentar jogar Está aqui, está aqui Ela, galera Estava mesmo aqui Ela correu para ali Bora ver se eu consigo pegar ela Eu vou tentar jogar aqui, galera Ver se eu consigo apoiar o celular aqui no chão E eu vou tentar dar um lance aqui Para ver se eu pego ela Para mostrar para vocês Espera aí Não deu para me mostrar para vocês Eu lanceando Mas eu vou puxar aqui Para ver se a gente consegue ver ela Porque ela está mais ou menos por aqui, galera Eu vou dar outro lance aqui Quando eu pegar ela Eu volto e mostro para vocês aí Bom, rapaziada Infelizmente eu não consegui pegar a traíra não, galera Muito difícil pegar aqui, viu Coloquei a tarrafa aqui Andando aqui por dentro Mas não consegui pegar a traíra Eu acho que ela foi embora Eu acho que ela acabou descendo Lá para baixo ali Ali é muito ruim para colocar a tarrafa Porque tem muito espinho Tem muito garranche no meio, galera Então não vai dar para pegar ela, não Mas amanhã eu vou estar vindo aqui, galera Bem cedo E vou ver se eu consigo pegar ela Para estar mostrando para vocês, hein Amanhã vai ter mais Com certeza amanhã vai ter bem mais Delas aqui Eu venho A gente vai conseguir estar pegando ela aí Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham curtido Essa tentativa de pegar a traíra aqui na grota Não é tão fácil quanto parece Certo, galera? Para quem já foi pescar em grota Sabe que não é tão fácil assim Se você tem o material correto Um landuar, né É tipo uma rede pequena Que você coloca e consegue pegar o peixe Facilita bastante Mas com uma tarrafa Com tanto mato Com tanto garranche assim no meio Assim, né Muito entulho no meio Dificulta ainda mais Por conta do horário também, né, galera Não ajuda também Porque já está bem escuro É difícil de você ver também O peixe andando Então dificulta bastante Você conseguir pegar, né E é isso aí, meus snipers Eu vou ficando por aqui Até a próxima Aquele abraço Tamo junto Valeu Tchau Tchau